Salve galera, saiyadinho, tudo beleza? Marrom, chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, se pera o microfone tá muito perto, vai estourar o áudio eu acho, cabia aqui amigo, perfeito! E então rapaz, depois de muito tempo, hoje aqui eu lhes trago mais uma vez esse incrível e maravilhoso e fabuloso jogo de Dragon Ball do Playstation 2 mais uma vez, só que antes é claro, de colocar aqui o game na tela, deixa aqui o teu like e se inscreve aí no Keniel, 500 mil tá muito perto, nossa próxima vez, então já se inscreve aí, já ative esse sininho cara, pra não perder as notificações. Vamos lá então, game na tela, hoje aqui Dragon Ball Budokai 3 e eu quero trazer hoje aqui pra vocês a incrível saga do Kuririn, sim, vocês estão ligados que o Kuririn tem grandes, tem grandes aparições em Dragon Ball Z, né, ele é muito útil, aparece várias vezes, só que não. Mas enfim, hoje aqui eu não quero desmerecer esse incrível personagem humano e hoje a gente vai estar jogando com ele, por quê? Porque nós já jogamos com o Goku, jogamos até mesmo com o Deus e Ancha e eu vou tentar trazer os outros personagens também desse jogo pra vocês aqui no Mal da História. E é claro, já comenta aqui abaixo, comenta aqui qual personagem você gostaria de ver no próximo vídeo, da Beto Aizu Vedita, talvez o Tenshinhan, porque não joga com o Tenshinhan ainda. Bom, vamos lá então, a gente já começa a ganhar aqui um Kamehameha e a primeira coisa que eu gosto de fazer, cara, é procurar o radar das esferas, né, vamos tentar achar aqui o radar. Olha só, cara, mesmo sem o radar eu já achei aqui uma esfera, mano, isso aqui é coisa maravilhosa. E aquela velha dica que eu sempre dou pra vocês, né, você fica andando assim no mapa, feito um retardado, feito um retardado, um retardado, procurando itens, né, cadê? Cadê? Cadê que eu passei precisando de alguma coisa aqui? Pera aí, não, mas tinha uma coisa depois disso aqui, velho. Mano, mas tinha um item ali, eu perdi o item de vista, cara. Ah, isso é tão chato, pera aí. Tem alguma coisa aqui? Opa, pera aí, pera aí. Tem algum Ki por aqui? Deixa eu ver. Ah, tem Ki. Não era nada demais ali, gente, acho que a gente se encontra com o Goku, eu acho. Pera aí, tem um aqui. Ah, tá ali, ó, brilhando ali, ó, na montanha. Então eu já passei por dois aqui. Nossa, mais uma esfera do dragão, só queria achar um radar, velho, só queria achar um radar, mano. Um radazinho, por favor. O que é que tem aqui? Vamos ver. Vamos ver. Ô, bicho, na moral, pula aí. Ah, tá lá, mas do outro lado. Ah, dinheiro, velho. Quem esconde dinheiro nas geleiras, bicho? Olha aquela nave dos saiadinhos. Ah, vamos parar então de ir pra escura e direto pro objeto principal, né, que a gente faz mais. Depois de muita conversa fiada, vamos então pro outro objetivo. Nossa. Já é automático o objetivo, sabe? Nem precisa apertar nada, já vai pra cima ou direto. O outro tá ali. Aparentemente é uma luta, né, já que tem Sai-Bai-Man nascendo do chão. Então isso vai ser uma luta, cara. Deixa eu ver. Luta contra o Sai-Bai-Man. Ah, meu chapa, esse jogo aqui, eu não manjo que nem tem Kaichi 3. Mas também sei jogar, amigo. Então, não me subestime, não me subestime o carequinha. Vamos devaço. Triângulo. Deixa eu ver o que vai apertar. Não, triângulo não. Seu cheatado. Ah, o cara tá full cheatado, velho. Não tem nem graça. Vamos começar com bolinha agora, então. Vamos ver se vai adivinhar meu bolinha também. Ah, foi no X, né? Agora pra apertar o X já que ele acabou de usar. Vamos lá, então. O que vai acontecer? Ah, apertou o triângulo. Olha, eu vou terminar com o triângulo. Talvez ele use o quadrado. Aê, sabia que ele usava o quadrado. Boa. Porque, geralmente, a sepia do jogo não repete mesmo o botão. Você tem que ficar de olho nisso. Ih, morreu. Oxi. Ô, mano, não atrapalha meu Kamehameha, velho. Tome, devaço. Morreu. The next battle. Agora contra Nappa. E eu creio que aqui já vai encerrar. Ah, não. Acho que vai voltar também contra o Vegeta mais pra frente. Eu não sei, cara. Mas eu acho que sim. Eu acredito que sim, né? Vamos lá. Beleza. Vamos apertar aqui aquele X maroto, né? Já vai começar já no X. Aquele Xzinho maroto. Nossa, ele não cheatou. Aumentar agora pro triângulo. Aquele triângulozinho maroto também. Sem cheatar, por favor. Sem cheatar. Boa. Olha, ele vai terminar com bolinha agora. Então eu vou usar o quadrado, ó. Só olha. Só olha. Aí eu sabia que ia terminar com bolinha, velho. Por enquanto, enquanto eu não tenho o Kim San, né? Vai ser um pouco chato as minhas lutas. Porque eu só vou ficar limitado a Kamehameha e esse golpe aí que eu acabei de usar nesse especial. Espera aí. Não, não deu pra transportar. Então eu vou derrota ele basicamente com Kamehameha. Ele me atacou. Socorro. Vamos lá. Vou apertar a bolinha. Sempre começa com bolinha. Aí começou com o triângulo. Olha, eu prefiro ficar sempre menos botão. Porque não tem que adivinha no próximo. Fica sempre no mesmo. Ah, não foi. Cara, aí tem que apertar esse jogo no final. No bolinha no final, velho. Tem que apertar a bolinha no final. Aí, consegui defender. Nossa, mano. Eu adoro fazer esse combo. Só tem que ser assim, no ar, né? Beleza. Kamehameha. Nossa. Não, velho. Ah, vacilei feio aqui agora, mano. Vacilei feio demais, bicha. Nossa. Ah, mano. Eu vacilei, gente. Desculpa aí. Perdi. Nossa, cara. Eu vacilei muito, gente. Caramba, velho. Isso nunca acontece comigo. E, mano, isso nunca acontece comigo. Eu juro pra vocês. Nossa, eu tô vivo ainda, cara. Como é que eu ainda tô vivo? Meu Deus. Eu tenho que ganhar isso aqui, velho. Não, não. Não, Napa. Não, Napa. Não, não. Sai de perto de mim. Sai, Napa. Ah, Napa. Não vem, Napa. Não vem, Napa. Não vem, Napa. Não vem, Napa. Não vem. Não, 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 não. Não, não. Ganhei. Nossa, que cagada, velho. Mano, eu caguei muito, velho. Aê. Fim da saga. Saiadinho. Cara, eu podia jurar que a gente ia lutar contra o Vegeta também, cara. Acho que eu tô... Minha mente deve estar nas nuvens. Mano, eu coloquei pra não continuar o jogo. Cara, eu sou muito burro. Bom, chegamos indo na saga Frieza, finalmente, né? E não perguntem como eu consegui esse radar. Não perguntem. Não, realmente não perguntem. Por favor. Olha só, já tem uma esfera aqui. Beleza. Vamos procurar mais uma. Aqui deve ter pelo menos mais uma. Opa, já tá ali, velho. Ela tá na mão. Tá na mão, né? Pera aí. Cadê? Cadê, velho? Tá ali. Cara, eu vou dar mais uma passadinha no mapa só pra eu ver se não tem mais nenhuma ou outra. Porque... Sério, eu quero fazer o pedido no final e não quero que fique faltando nenhuma, não. Bom, então o que eu tô fazendo aqui? Vou tentar procurar a casa lá do... Do patriarca, né? Que ele vai... Ele vai dar um upgradezinho nas habilidades do curirinho. Pera aí. Tem um item aqui. Achei outro radar, né? Interessante. E quando a gente tem... Ah, pera aí. Ah, mas a casa do patriarca é meio objetivo. Então vamos lá. Nossa, como eu sou burro, velho. Sinceramente, eu achei que a gente... Sei lá. Já iria ganhar o Kinsan, velho. Eu preciso de uma tripla nova. Olha só quem é que tá aqui. Isso, né? O famoso Rikun. E eu creio que ele vai lutar contra ele. Tipo, normalmente leva um pau. Mas aqui... Negócio vai ser diferente. Vamos lá, então, Rikun. Eu quero testar aqui minhas novas skills. Minhas novas habilidades aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Easy, né? Easy o caramba. Infame. Infame, né? Cara, eu queria muito já saber o meu Kinsan, velho. Ah, já começa defendendo, velho. O cara é muito cheatado, mano. Velho, não é possível, mano. Que eu não... Que eu já não tenha a droga do Kinsan, velho. Não é possível, mano. Ah, vou ter que ensinar pela ação mesmo, cara. Vai ser mais rápido. Eu tô com certa pressa. Eu nunca mais joguei ninguém pra fora do mapa, né? Nossa, velho. Mas o que eu vou dando maior fui eu. Nossa, joguei pra fora, finalmente. Detalhe. Isso, por mais que ele tirou do HP, não matou. Eu tenho que dar o golpe final, né? Aí. Agora sim morreu. Prosseguindo aqui agora. Ganhei aqui um level up. Ganhei mais um. Vou colocar aqui no HP. E pronto. Bom, vamos então agora... Eu acho que eu vou lutar contra o Freeza agora, velho. Se eu não tô... Se eu não tô muito bem esquecido. Mas eu creio que agora seja contra o Freeza a luta, né? Deixa eu ver. O Irin dá uma famosa mitada ali contra o Freeza, velho. Vamos ver. Mas eu não tenho o Kinsan, velho. Isso aqui vai ser meio chato. Ah, na verdade é contra... Na verdade é uma luta contra o Capitão Giniu com o corpo do Goku, velho. Aqui vai ser muito insano. O interessante é que a dublagem permanecia assim na dublagem do Goku, né? Sendo que... No anime, o Giniu tá no corpo do Goku. Isso aqui com a voz do Giniu. Beleza. Eu vou terminar com bolinha também. E aí de você apertar a bolinha, cara. Ah, mano. Meu Deus. Aê. Joguei pra fora. Mas como sempre, eu tenho que dar o golpezinho final, né? Interessante que você jogando o cara desse jeito tira mais da metade de uma barra de HP. Mano, morre logo, velho. Isso é chato. Opa, mais um level up. Na verdade, dois. Eu vou colocar um aqui e um aqui. Pronto. GG. Ótimo. Então, creio que agora, cara. Se não a gente seja a luta contra o Frieza, velho. Eu acredito que sim, velho. Eu creio que sim. Então, chegou a luta contra o Frieza e a gente não tem que ir em Kinsan, né? Coisa maravilhosa. Eu não sei se tem que comprar ou a gente acha no mapa. Não sei, velho. Sei que vai ser chato ganhar assim, né? Vamos no bolinha. Começa no bolinha. Começa no bolinha. Não aperte bolinha, Frieza. Mano, meu Deus do céu, velho. É incrível como os caras sempre descobrem o que eu tô apertando. Ai, 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 ai. Aê, trollei. Ai. Nossa. Não, 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 não. Boa. Eu adoro fazer isso e ficar cansado, velho. Pra mim derrota ele mais facilmente. Boa, derrotamos. Level up e ganhamos mais dois, cara. Que ótimo. O Frieza tá nos ajudando muito a upar hoje. É, só que eu tô triste, velho. Era pra mim ter um Kinsan e até agora nada. Finalmente, cara. Finalmente ganhei a droga desse ataque. Será que ele já tá equipado? Porque eu só ganhei e não deu tempo de equipar. Já veio direto pra luta, cara. Espero que dê pra equipar aqui. Ou então já esteja equipado, não sei. Detalhe que essa luta aqui sequer acontece, né? Essa luta aqui não acontece. Só pra deixar claro, né? Mas enfim, fazer o quê? Coitado do Krim é altamente eliminado aqui. Ah, vacilei. Oxe, cadê? Ah... Vai ter que equipar. Eu sabia que ia ter que equipar, velho. Ah, não. Na moral, vamos mudar esse bolinha, velho. Não mais começar com bolinha, não. Os caras sempre apertam a bolinha no começo. Nossa, morri, cara. Morri. GG. Nossa, não creio. Não creio, velho. Não creio que isso aconteceu de novo. A segunda vez acontece só nesse vídeo, velho. Mano, eu já tô com muita soca. Nossa, ganhei três aqui de upgrade, velho. Olha isso. Então é isso aí. Eis que acaba a saga Frieza, né? Que não é o seu Andor 18? Como assim, velho? Oxe. Mas eu achei que ia ter a saga Android e a saga Majin Buu. Mas não. O jogo do Kuririn acaba aqui mesmo. Beleza. Então eu acho que eu estive equivocado. Mas já faz tanto tempo que eu no jogo isso que eu até esqueci. Isso é apenas essas duas sagas com o Kuririn mesmo, né? Então realmente é lamentável. Mas é isso aí, gente. Então não vai ter continuação. A gente zerou o jogo com o Kuririn. São apenas duas sagas mesmo, então Eu deixei faltar uma esfera A toa, né Mas é isso aí, sem problema Deixa aqui o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui abaixo O que você achou dessa gameplay aqui Também, fechou? E é claro também Velho, comenta aqui abaixo o próximo Que vocês querem ver eu trazendo a gameplay aqui Da saga no Buda Alkaia 3, fechou? Então ficando por aqui, valeu até o próximo Vídeo, tamo junto aí gente E tchau